Olá, eu sou a professora Ana Paula e vou lecionando a disciplina de matemática para o quinto ano do Colégio Emmaus. Tudo bem quinto ano? Vamos começar a fazer as correções? Deixei para vocês das páginas 72 a 75, mas também deixei algumas expressões numéricas. Algumas delas vieram não fechando o colchete, não fechando as chaves, então essas eu vou anular, tá gente? Então vamos prestar atenção nessas aqui. Copie as expressões numéricas no caderno e resolvas. Aqui, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar tudo até chegar no parênteses e fazer essa operação. Olha só, 40 mais 15 mais 12 menos 7, 5 e continuo copiando. Agora eu tenho que resolver o que, gente? O colchete. O colchete não tem três adições, então eu posso resolver as três de uma vez e já eliminar o colchete. 15 mais 5, 20 mais 3, 23. Agora, quando eu não tenho mais nem parênteses, nem colchete, nem chaves, o que eu vou fazer? A primeira que vem aqui, porque só tem adição e subtração. 40 mais 23, 63, menos 9, 54. Tranquilo? A letra C é uma das que a gente anulou, tá bom? Letra B. O que eu tenho que fazer? Eu copio tudo até chegar ao parênteses. Aqui, quase chegando. 3 menos 5, 8. Acabo de copiar. Agora eu vou resolver o colchete para poder eliminá-lo. Como tem três adições, eu venho cá e faço. 38 mais 8 mais 4, que vai dar o quê? Aqui, ó. 87 menos 38 mais 8 dá 46. 46 mais 4, 50. Continuo copiando, menos 12, menos 3. Agora eu tenho a chave. Eu tenho que fazer primeiro as operações da minha chave. 87 menos 50, 37. Copio o restante. Agora eu faço 37 menos 12, 25. Aí eu já eliminei as chaves e faço 25 menos 3, 22, tá bom? Letra D. Todas essas que tiveram x, foram 3, tá? Elas foram anuladas. O que eu tenho que fazer? Eu copio tudo até chegar a 17 menos 9. 17 menos 9, gente? 8. Aqui também eu já, aqui eu eliminei o parênteses, tá vendo? Como tem um outro parênteses aqui, só com uma subtração. Eu já fiz essa mesma linha. 10 menos 6, 4. E acabei de copiar tudo. Agora eu tenho que fazer o meu colchete. 37 menos 8, 29. Somo com 4, que vai dar 33. Quando eu somo nessa próxima linha, vocês percebem que eu já eliminei o colchete e continuo a copiar. Agora eu tenho que resolver a minha chave. 33 menos 5, 28. Agora sim, 28 mais 28, 56, tá bom? Nesse caso aqui, ó, vamos copiar. 76 menos, copio tudo até chegar a parênteses. 42 mais 11, 53. Menos, não tem outro parênteses? 23 menos 15, 8. E continuo copiando. Agora eu vou resolver o meu colchete. 53 menos 8, 45. Vocês estão vendo que quando eu resolvo, quando eu acabo de resolver tudo, ele vai embora? O colchete. Tanto parênteses, as chaves. Então aqui, ó, 53 menos 8, 45. Continuo copiando mais 2. Agora eu resolvo essa chave. 45 mais 2, 47. 76 menos 47, 29. Mais expressões numéricas. Vamos lá. Aqui da mesma forma. Copio tudo até chegar no parênteses. Chegou no parênteses. 18 mais 12, 20. Chegou nesse parênteses aqui. 13 mais 12, 15. Agora eu vou resolver o quê? O meu colchete. Ana Paula, e o resto tudo? O resto tudo você copia. Copia tudo. Olha só, bonitinho até chegar onde você vai copiar. Vai resolver. 20 mais 25, 45. E acabo de copiar. 80 mais. Vou resolver essa adição todinha aqui primeiro. 45 mais 10, 55. Mais 5, 60. 80 mais 60, 140. Nesse caso aqui, copio tudo até chegar. 31 menos 10, 21. Agora eu vou resolver o meu colchete. 48 menos 21, 27. Mais 15, 42. Agora sim, eu somo com o de fora. que é o 58, que vai dar 100. Vamos para a próxima. Começar aqui. 38. Eu venho aqui, copio tudo até chegar o primeiro parênteses. Aí o que eu faço? 51 menos 15, 36. Mais. Eu abro o meu colchete aqui, coloco 5. tenho um outro parênteses. 3 menos 1, 2. Depois eu resolvo o colchete. Depois eu resolvo a minha chave e tenho o resultado final. Gente, a mesma coisa para os demais. Vou fazer isso com vocês porque também tem divisão e multiplicação. Vamos lá. 9 mais 585. Gente, se dentro do parênteses tem uma subtração e uma multiplicação, qual que eu faço primeiro, gente? A multiplicação, ok? Depois que eu faço a subtração aqui. Aí, como que ficou? Ficou 9 mais 585 menos 15 vezes 6, 90. Copio o resto. Agora sim, eu elimino o parênteses fazendo essa subtração. Tenho que resolver agora o colchete e no final fazer a divisão. Olha aqui. 30 menos 17 menos 8, 9 vezes 3 mais 25 dividido por 7. Dentro do colchete eu tenho uma subtração, uma multiplicação e uma adição. Eu faço a multiplicação primeiro, que é 9 vezes 3, 27. Depois eu faço 30 menos 27, 3. O resultado mais 25. Aí sim, eliminando o colchete, tá? 3 mais 25, 28 dividido por 7, 4. A letra F é grandona. E assim, nossa, é muito gostoso de fazer. Vamos lá. No primeiro parênteses, eu faço o primeiro o quê? A multiplicação. 8 vezes 4, 32. Copio mais 3. Copio esse aqui. Chego no próximo parênteses, eu faço a divisão primeiro, que vai dar 3. Copio tudo bonitinho. Chegando até aqui, eu já até elimino o parênteses. 19 menos 7, 12. E acabo de copiar tudo. Agora eu venho eliminando esses dois parênteses aqui, ó. Resolvendo 32 mais 3 e 3 mais 3, que é 6. Ok? Agora eu resolvo o colchete. Dentro do colchete, eu resolvo a divisão e a multiplicação primeiro. Depois que eu faço a adição e copio... Depois que eu faço a adição, não, desculpa, gente. A adição dentro do colchete, sim. Dentro do colchete, sim. Ok. 23. Copio o restante tudo. Agora eu tenho essa chave aqui. Eu faço essa multiplicação e essa divisão aqui. Ok? Copio o restante. 46 menos 2, 44. Eliminando assim as chaves. Copio o restante. Agora eu faço essa multiplicação e o resultado da adição. Tá bom? Mesma coisa que esse. Olha só, gente. Só que aqui são três multiplicações. Eu posso fazer de uma vez só. 6 vezes 4, 24. Vezes 7, 168. Dividido por 3 mais 9. Dividido por 5 vezes 13. Agora eu resolvo o colchete. Nesse colchete tem uma divisão e uma adição. Eu faço primeiro a divisão, que vai dar 56. E depois que eu faço a adição, que vai dar 65. Dividido por 5. 13 vezes 13 do último. 169. Vamos lá? Dando continuidade. Agora nós vamos passar para a página do livro. Tá bom? Página 72, número 7. Observe na tabela seguinte a área ocupada por cada um dos três oceanos da superfície terrestre. O Pacífico, o Atlântico e o Índico. Tá vendo aqui? Em quilômetro. Gente, como que eu falo aqui? Aqui mil, aqui mil milhões. Olha só. 166 milhões, 242 mil, 517. 86 milhões, 557 mil e 800. 73 milhões, 427 mil, 795. Primeiro pediu para eu escrever, né? Por extensa. Eu deixei aqui a resposta para vocês, mas eu já falei com vocês no slide anterior. Tá bom? Então, letra B pediu para decompor cada um dos números do quadro. Olha só. Eu nem deixei muito nítido para vocês, porque eu vou explicar. Como que eu vou decompor esses números? Vamos aqui. Eu vou explicar para vocês. Melhor do que a gente dar a resposta é a gente orientar o aluno a chegar até ela. Esse aqui é o quê? Unidade. Isso aqui, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, aqui vai ser o quê? Uma centena de milhão, mais seis dezenas de milhão, mais seis unidades de milhão, mais duas centenas de milhar, mais quatro dezenas de milhar, quatro centenas de milhar, desculpa, mais duas unidades de milhar, mais cinco centenas, uma dezena e sete unidades. Vamos ao próximo. De novo aqui. Eu enrolei aqui na hora de falar, mas olha aqui, gente. Bem tranquilo. Desculpa, tá? Aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Dezena, só que de milhar. Aqui, unidade, dezena, só que de milhão. Vocês estão vendo como que é fácil? Olha aqui, ó. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena de milhar. Unidade, dezena de milhão. Então, aqui eu vou falar sete dezenas de milhão, três unidades de milhão. Aqui, centena, dezena e unidade, só que de milhar. E aqui, só centena, dezena e unidade. Ok? Eu acho que fica bem tranquilo, não fica? Não fica? Ó, aqui tá pra vocês, ó. Uma centena de milhão, mais seis dezenas de milhão. Igualzinho eu falei. Só que mais do que dar a resposta, eu gosto de que você chegue até essa resposta. Ok? Então, só lembrando. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena e centena de milhar. Unidade, dezena e centena de milhão. Tá bom? Arredonde todos os valores para a dezena de milhar. Olha só, gente. Qual que é a dezena de milhar? Vamos lá comigo. A dezena de milhar não é essa aqui? Então, esses são os valores arredondados. Aqui ficou, então, como, gente? Cento e sessenta e seis milhões e duzentos e quarenta mil. Oitenta e seis milhões e quinhentos e sessenta mil. Setenta e três milhões e quatrocentos e trinta mil. Calcule quanto a área do oceano Pacífico é maior do que o oceano Atlântico. Então, o que você tem que fazer? O Pacífico menos o Atlântico. Tá bom? Bem tranquilo também, não é mesmo, gente? Na página 73, está pedindo para você fazer o seguinte. Resolva os problemas seguintes no caderno. Uma bicicleta à vista custa trezentos e oitenta reais. E a prazo são vinte e quatro parcelas de dezoito. Qual a diferença entre os preços a prazo e a vista? Olha só. A prazo, vinte e quatro vezes dezoito, que dá quatrocentos e trinta e dois. E a vista não era trezentos e oitenta? Então, eu tenho que fazer quatrocentos e trinta e dois menos trezentos e oitenta, que vai dar igual a cinquenta e dois reais. Tá bom? Nesse caso aqui, escreva de três maneiras diferentes, utilizando multiplicação, o número de bolinhas da figura seguinte. Então, vamos lá. Presta atenção. Aqui tem quantas bolinhas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Não é verdade? O próximo já tem quanta, gente? O que você tem que pensar? Aqui não tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete? Então, aqui seriam sete vezes três. Não é verdade? Aqui o que seriam sete vezes dois? Sete vezes dois, sete vezes dois e sete vezes três. Como que vocês fizeram essas três maneiras diferentes? Eu vou apresentar aqui pra vocês pelo menos duas, tá? Vocês podem ter feito de outra forma. Aqui eu não vi que são sete bolinhas? E quantas fileiras que tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, eu posso representar sete vezes doze. Ou então, eu posso fazer por cores, igual eu tava começando a fazer com vocês. Aqui vai ser o quê? Não são sete? Sete vezes três, mais sete vezes dois, mais sete vezes dois, mais sete vezes dois, mais sete vezes dois. Eu posso agrupar também o quê? As verdes. Então, assim, tem N maneiras de fazer. Eu só passei pra vocês algumas, tá bom? Na letra C. Uma pessoa que viveu oitocentos e setenta e seis meses faleceu com que idade? Oitocentos e setenta e seis dividido por dose, gente. Que dá setenta e três. A pessoa faleceu com setenta e três anos. Você é o caixa de uma loja. No momento, só tem notas de vinte reais e de cinquenta reais. Uma pessoa está pagando com uma conta de trinta e cinco reais com uma nota de cinquenta. Presta atenção. Quanto você ainda deve pedir a ela pra que o troco seja vinte? Gente, a pessoa só tem, o caixa só tem nota de vinte e de cinquenta. Então, ele não tem uma outra nota pra dar o troco. Se a pessoa pagou uma conta de trinta e cinco reais com cinquenta, o troco seria o quê? Quinze. Só que ele não tem esse valor, ele só tem nota de vinte. Então, pra ele dar vinte pra ela, ela tinha que fazer o quê? Entregar mais cinco reais. Porque aí, o troco seria vinte e não seria justo pra ninguém. Seria o mesmo valor. Correto? Agora, considere as divisões. As divisões de nove mil quatrocentos e oitenta e cinco, nove mil quatrocentos e oitenta e seis, oitenta e setenta e oitenta 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 e oitenta. Efetue apenas a primeira dessas divisões, mas apresente o quociente e o resto de todas. Olha só, gente, 9.485 dividido por 35 dá 271 e não tem resto, o resto é zero. Se aumentou uma unidade aqui, o resto vai ser 1. Se aumentou duas, o resto vai ser 2. Se aumentou mais um aqui, o resto vai ser 3. E assim consecutivamente. Está vendo como que é tranquilo? Olha a letra F. Numa multiplicação, o produto é 945. O produto, gente, é o resultado. E um dos fatores é 27. Qual que é o outro fator? Eu faço 945 dividido por 27 e eu vou achar que é 35, tá bom? Olha, exercícios para vocês dessa videoaula número 005 serão encaminhados por e-mail, tá? Bem tranquilos, bem gostoso de fazer. Façam no caderno, não precisa fazer a impressão. Você não pode só copiar as perguntas e colocar... Na verdade, nem são as perguntas em si, porque são expressões. Então, você só copia a expressão e faz o resultado no caderno, tá bom? Eu queria te dar um grande abraço. Mas, por enquanto, a tela nos impede. Só por enquanto, viu? Então, eu toco daqui e você toca daí. E assim, a gente continua essa nossa interação, essa nossa troca. Porque eu tenho certeza que da mesma forma que está sendo gratificante para mim, também está sendo para vocês. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E lembre-se, juntos no caminho... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti